E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames.br 3.0. Hoje na verdade é um videozinho só para dar um recado pessoal. Agora é dia 1º de fevereiro, popular sábado, popular hoje né, porque eu estou gravando outro dia, mas eu estou postando hoje. E meu aniversário, fazendo 32 anos, esse video é só para vocês mandarem os parabéns para mim. Quem não puder mandar presente, manda parabéns, já está de bom tamanho, deixa o like, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri